Presta atenção, que tem muito picareta por aí. Sobe o som, Antônio. Empresários tentam encontrar... Tem imagem do cara? Olha lá ele lá. Esse cabra aí, ó. Ó a carinha dele, ó. Esse cabra aí, ele teria alugado mesas, cadeiras, tudo pra fazer festa, até uma chopeira. É, pra fazer festa. Só que, na verdade, ele aluga e não devolve. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta, o Douglas que está por dentro dessa história e, consequentemente, dessa investigação. Douglas, parece que o cara resolveu fazer a boa, né? Exatamente, viu, Branquinho? Este aí foi identificado, este homem, sendo o Micael Silva Costa. Ele que vem fazendo vítimas somente da segunda-feira pra cá. Cinco pessoas caíram neste golpe, onde ele aluga esse tipo de material, alegando um almoço, uma festa. Só que, quando as pessoas chegam pra poder fazer a retirada do material, dão de cara com o local vazio. Inclusive, nós estamos com uma vítima aqui, que é a Juliana. É ela que também fez o empréstimo de dez jogos de mesa, na segunda-feira, para o Micael. Só que, pra sua surpresa, ele inventou uma desculpa. Não, busque no outro dia. Quando você chegou lá, o que você encontrou? Boa noite. A casa vazia. E aí, meu esposo já estava na porta da casa, e já chegou outras pessoas, também, querendo pegar seus materiais de trabalho, né? Que a gente descobriu que a gente tinha sido lesado. E ele chega com aquele papo furado, né? Bom moço, aquela coisa toda. E, geralmente, esse tipo de locação, vocês não fazem ali um contrato formal, né? Isso, isso. A gente, eu, mas meu esposo, a gente só passa um recibo mesmo. Mas é coisa simples, né? A gente vai pela confiança, confiando na pessoa. Mas a gente foi lesado, né? Infelizmente, eu, com meu esposo, mais quatro vítimas. Vou colocar a foto dele aí, porque as pessoas estão querendo, o Branquinho, nesse momento, que deem notícias sobre ele, porque vocês registraram um boletim de ocorrência, né? Sobre esse furto que aconteceu. O Micael é esse rapaz aí? Esse rapaz mesmo. Esse aí que ajudou meu esposo a carregar, conversando, brincalhão, muito atencioso. E foi esse aí mesmo. E quando vocês viram, ele tinha feito outras vítimas, inclusive, tinha alugado uma casa na região noroeste, que serviria de depósito para todo o material furtar. Justo. O dono da casa, inclusive, não recebeu o aluguel, que é um senhor de idade. E também ficou muito apavorado, né? Então, assim, contando com a gente de mesa e choperia, o senhor da casa também foi a vítima. Agora, Branquinho, eu queria que colocasse as imagens ali de um vídeo, porque tem um rapaz, que é o João, ele que está ali no carro vermelho, você até estranha, né? O cara está lá no carro, de repente, ele vai lá no carro preto, aborda o motorista, na verdade, é uma vítima, e o rapaz que está sendo imobilizado é o Micael. É o Micael. Ele teria feito o quê? Furtado a chopeira e também jogos de mesa deste rapaz, que por acaso, depois de registrar um boletim de ocorrência, encontrou o Micael na rua. Note que ele vai lá, ele rende o Micael, tenta que outras pessoas possam chamar a polícia, só que o Micael acabou fugindo, acabou saindo daí e foi embora e não foi mais encontrado. O João, inclusive, ia participar com a gente aqui, deixou ao vivo, mas infelizmente, ele teve informações de onde poderia encontrar o Micael e foi tentar localizá-lo neste momento. Viu, Branquinho? Cadê a foto do Micael? Coloca a foto do Micael. Sexta-feira, eu quero que o povo encontre esse cabra aí. Aí, ó, o Micael, está dando um golpe na praça. E você, que aluga equipamentos para a festa, toma cuidado. Se esse cara chegar para o lugar, bota ele para correr.